Hoje eu vim falar a respeito de um dos meus últimos livros lidos em 2020 e também o melhor livro de 2020, depois eu vou fazer um vídeo fazendo um ranking com as melhores leituras do ano, mas eu já queria antecipar essa minha posição número 1 para o melhor livro do ano que foi O Pátria, do Fernando Aramburu O Fernando é um autor espanhol, que atualmente reside na Alemanha desde 1985 ele tem vários livros publicados, vários deles inclusive já ganharam vários prêmios mundo afora mas esse é o primeiro título dele publicado aqui no Brasil Eu devo começar dizendo que essa é uma obra grandiosa, eu diria até que monumental porque ele é um texto longo, é um texto muito comprido tem vários personagens, muitos núcleos se cruzando ou não mas é tudo muito bem conduzido e brilhantemente manuseado pelo autor Aqui a gente vai ter então a narrativa que percorre a história de duas décadas de um país de um povo, de uma região isso conta da parte da dinâmica da vida de duas famílias distintas A gente está falando aqui de uma região da Espanha que por muito tempo foi assolada por ataques e por movimentos de pressão de parte da população que buscavam a independência e uma liberdade do seu povo O grupo ao qual eu me refiro aqui é o próprio ETA e a região seria o País Basco ou a região basca situada ali no norte da Espanha e muita gente deve lembrar aí das aulas de Geografia Eu confesso que eu fiquei muito impressionado com o quanto eu desconhecia e ignorava da história da Espanha e dessa região Eu sabia por alto, lembrava coisas muito vagas mas o livro me trouxe com mais profundidade e propriedade porque ele diz muito da dinâmica daqueles dias e daquele povo e me trouxe uma noção completamente nova a respeito de tudo isso O meu intuito aqui não é fazer um vídeo com muitas informações históricas e geográficas daquele período e daquela região até porque eu não sou professor, não tenho um subsídio para isso, não tenho um gabarito para isso, digamos assim mas eu acho que são informações importantes para que você possa entender melhor e compreender tudo o que se passa dentro dessas páginas Eu volto a ressaltar que esse foi um livro que me trouxe uma série de sentimentos que eu não esperava e numa intensidade que eu também não imaginava que eu pudesse sentir em alguns momentos eu ficava completamente atônito, eu ficava ansioso, eu ficava temeroso por aquelas pessoas, pelo que estava acontecendo com elas A gente, enquanto Brasil, nós temos também alguns acontecimentos históricos alguns fatos que aconteceram aqui, que a gente tem uma certa ojeriza que a gente sente um certo repúdio que a gente tem um pesar muito grande quando a gente lembra de tudo o que aconteceu tanto no passado mais antigo quanto no mais recente mas quando a gente está tratando aqui de um cenário de completo caos e terror causado pela própria população com seus semelhantes no nível que beira ali o extremo da violência isso gera com certeza um assombro muito maior e eu também acho, infelizmente, que esse é um cenário que a gente pode facilmente correlacionar com vários outros eventos que surgiram aqui no Brasil que a gente teve, que a gente presenciou nos últimos tempos então eu acho que não é muito difícil para vocês imaginarem o nível de sensação que eu tive lendo essa história enfim, e é nesse campo minado que essas pessoas vivem e sobrevivem os jovens aqui são meio que doutrinados numa ideia de nacionalismo que beira o terrorismo a gente vai ter, então, várias vozes narrativas que tomam a frente dessa história em momentos-chave cada uma delas assume essa preponderância à medida que elas vão apresentando o ponto de vista de cada uma mas, em certa medida, todas elas funcionam para que a gente possa entender que todas elas, sem exceção, foram vítimas desse sistema em maior ou menor grau algumas delas com perdas irreparáveis, algumas com perseguição algumas com atentados, algumas com cerceamento completo dos direitos e outra parte também com uma gente que ocasionava e gerava aquilo tudo mas o que acontece é que todos eles acabavam sendo prejudicados de alguma forma foi certamente um período da história espanhola em que houve apenas um saldo de perdas ninguém saiu vitorioso ou com algum ganho aqui a trama do Aramburu, a meu ver, ela se assemelha muito a uma teia de aranha porque ela é muito abrangente, muito ampla, muito vasta, tem muitas pessoas muitos acontecimentos estão ali dentro mas, em um dado momento, ele faz uma costura bem delineada e bem minuciosa a partir de cada fato, a partir de cada personagem e ele puxa de tal forma que elas convergem num único ponto a história é descrita focando duas personagens que seriam as matriarcas das duas famílias elas eram muito amigas mas eu realmente acredito que essa não é uma história apenas das duas ela diz realmente de um povo de todas as pessoas que formavam essas duas famílias e também de todo mundo que formava essa nação que até então estava tão atritada estava tão frágil, estava tão debilitada tem muitas vozes ecoando aqui dentro tem muita dor, tem muito sentimento, tem muita lágrima em síntese, esse é um livro que pra mim fala muito de raízes de base, de perdão, de mágoa, de ressentimento mas, ao mesmo tempo, ele carrega uma redenção e um forte sentimento de esperança e mesmo ele sendo um livro carregado um livro pesaroso mesmo ele é maravilhoso então fica aí a minha recomendação Pátria do Fernando Aramburu tem uma adaptação em série que a HBO lançou no final do ano passado eu cheguei a ver o piloto mas me falta ver o restante eu achei bem fiel pelo menos o primeiro episódio se você já leu essa obra me diz lá nos comentários o que é que você achou me fala a tua opinião a respeito espero é que ou a intrínseca ou outras editoras tragam mais histórias do Fernando pra cá porque com certeza eu quero ler outras coisas desse autor as redes sociais estão lá embaixo no box da descrição assim como o link da Amazon fazendo qualquer compra por ele você ajuda o canal sem pagar nada mais do que você já pagaria normalmente no site avalie o vídeo obrigado por ter assistido e até mais e até mais e aí Obrigado.